Começando o vídeo com cara pálida, porque hoje eu vou compartilhar com vocês uma preparação de make super fácil, simples, usando uma palheta apenas e aplicando alguns produtinhos pela primeira vez. Esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo é o senhor bolinha botando pra quebrar com o travesseiro. O senhor pode esperar o cadinho? Mamãe vai terminar de gravar e vai brincar? Inclusive, um deles é a Base Fresh da Intense de Boticário. Não é vídeo de primeiras expressões, não é vídeo resenha. É só um passo a passo de uma maquiagem já aproveitando esses produtinhos e mostrando pra vocês a atuação. Mas fiquem ligadas que no próximo vídeo eu vou retornar apenas com essa base. Como eu disse, a ideia da maquiagem é super simples, usando apenas uma palhetinha. Palhetinha que eu adoro até pela sua versatilidade. Não há nada de muito diferente nessa maquiagem, eu deixo bem claro pra vocês. Eu já falei muitas outras vezes, eu não sou maquiadora profissional, eu não ouso muito nas cores. E sim, eu me mantenho na zona de conforto, eu fico ali na maquiagem coringa, maquiagem básica. Às vezes me arrisco com um pouco mais nas cores, mas nunca saindo daquele passo a passo que eu me sinto mais confortável com consigo. Chegar num resultado bacana, mantendo a facilidade que eu imagino que muitas de vocês possam reproduzir também. E a ideia do canal é basicamente essa, compartilhar as maquiagens que eu gosto de utilizar e seja fácil de reproduzir. Chega de conversa, bora lá conferir o vídeo e eu espero que vocês gostem. Eu comecei essa preparação hidratando a pele com o gel hidratante facial da Protex, um produtinho novo, inclusive usei pela primeira vez. Ele é uma hidratação diária, tem a textura bem levinha de fato, é um creme bem suave, absorveu bem rápido e o acabamento ficou bem seco. Acredito que quem tem pele oleosa vai gostar mais, mas eu preciso testar mais vezes e depois conto pra vocês. Também usei pela primeira vez a Super Fresh, nova base da linha Intense de Boticário, mais uma nessa linha aí de bases aqua, a base de água. Essa inclusive tem 60% de água, a textura dela é cremosa, meio leve, muito semelhante à Superfix também da Intense de Boticário. Essa cor é a Claro Médio 1, eu gostei do meu tom, espalhou rápido, fácil, ela tem um acabamento bem leve pra natural e ficou bem uniforme. Vou testar mais e vou contando pra vocês, mas inicialmente tá ok, a leveza foi bem perceptível. Corretivo, usei o da Vizela, na cor 03, é o tom que eu tenho usado agora no momento, ele ficou mais claro e fica com acabamento iluminado, bem do jeito que eu gosto. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre os produtinhos dessa marca. Palhetinha de hoje é Perfect Shading, uma palheta bem completa com contorno, iluminador, blushes. É uma palhetinha da Ruby Rose, a única coisinha é que ela é bem grandinha, né, mas só de ser completa já grata. Misturei os dois tons de contorno mais forte da palheta e apliquei como contorno. Ele esfuma super bem, fica natural, dá uma profundidade bonita. E agora eu vou pro blush, apliquei, misturei esses dois tons. O rosadinho com o fundo uva. Ficou um pouco pesado, mas depois a gente dá um jeito, é tranquilo, isso é normal. Em seguida, selei tudo com o pozinho solto também da Ruby Rose, é o Brighty Touch na cor 01. Foi uma das primeiras vezes que eu usei esse pozinho, até que eu gostei. Normalmente eu uso o Banana, que é um pouco mais claro. Esse aqui também ficou mais claro na minha pele, mais puxado pro bege. No final, vocês vão ver, ficou maravilhoso. Agora eu voltei novamente com o blush, com o pincelzinho que eu adoro, que é o F04 da Ruby Rose. E esfumei toda a pálpebra móvel com esse tonzinho mais rosadinho da palheta. Em seguida, peguei um pincelzinho de esfumar menor e apliquei o tom de uva. Vocês estão vendo aqui, ele é mais intenso. Pouca coisa, só pra dar uma leve dramatizada. Esfumei por cima do tonzinho anterior. E também apliquei rente-raiz dos cílios inferiores, pra dar uma leve dramatizada, bem de leve. Esse iluminador tem um fundo mais rosadinho, e daí que vocês estão vendo, tá bem intenso. O que que acontece? Usei saliva mesmo pra umedecer o pincel e apliquei, deixando esse cintilante super intenso. Não que o iluminador não seja intenso, mas ele dá uma destacada a mais, principalmente na pálpebra móvel. E daí que eu não mostrei pra não ter penimba, não ter problema, mas então é isso. Ele é um iluminador bem destacado, bem bonito, mas assim intensifica mais. Apliquei a máscara pra cílios Thayer Real da Benefit. Apesar de que ela não vai se destacar tanto, porque eu vou aplicar esses cílios postiços novos que eu encontrei por acaso. Super baratinho, de R$ 9,90. Dessa marca que eu não conheço. É a primeira vez que eu usei, se alguém souber. E achei ele bem semelhante com a O Natural 03 da Kiss New York, que eu adoro. Batom de hoje é o Vira Lata da Visela. Um tom que eu adoro. Ele lembra o Marsala, ficou bem bonito. Voltei com o iluminador, agora sem umedecer. E apliquei todas as áreas do rosto pra poder iluminar. Ficou com esse cílios aqui perfeito, maravilhoso. E esse é o resultado da maquiagem, gente. Eu fiquei apaixonada, gostei muito do efeito geral que deu. E a pele de hoje, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foram os produtos, eu achei que ficou bem bonita. Me contem aí o que vocês acharam. Deixem aí seus comentários. Hoje eu me empolguei um pouco mais, taquei os cílios postiços. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.